Quando te vi passar fiquei paralisado Tremi até o chão como um terremoto no Japão Um vento, um tufão, uma batedeira sem botão Foi assim, viu? Me vi na tua mão Perdi a hora de voltar para o trabalho Voltei pra casa e disse adeus a tudo que eu conquistei Mil coisas eu deixei só pra te falar logo tudo Se a gente se casar domingo na praia, no sol, no mar Ou num navio a navegar, num avião a decolar Indo sem data pra voltar, toda de branco no altar Quem vai sorrir? Quem vai chorar? Ave Maria, sei que há uma história pra sonhar Pra sonhar? Pra sonhar? Pra sonhar? Na temporada? A vida? Pra sonhar? ан